Galera, siga, curta e compartilhe o Flu Resenha. Saudações, tricolores. Foi a vitória, foi sobre o Vasco. Foi o Vasco. No turno, 2 a 1, né? Aqui, ó, vamos lá. O Flu Energia falando aqui, contra o Vasco tem que ser titular. Na quarta, é o Cauã. Aí, aqui, Átila Petrov. Boa noite, Márcio Guerreiro. Vocês representam a terceira idade da nossa torcida, trazendo informação e histórias para a nova geração do nosso tricolor. Ô, Átila, eu sou terceira idade, ele ainda não é, não, cara. Estou quase lá, mas... Eu tenho 61, ele tem 51, né? Mas a gente está inteiro. Estou com 51, mas a gente está inteirado. Ele é bem novo ainda. Para mim, ele é novo. Carlos Matos botou aqui, qual a previsão de público para quarta-feira? Até então, 35 mil vendidos antecipados. Está pouco, hein? Está pouco. Esta última hora, galera, chega junto. Tem que bater mais de 50. Tem que bater mais de 50 para esse jogo. O Du Júnior aqui, galera, o Cano fez um gol parecido de cabeça e é mais difícil ainda em 2022 contra o São Paulo. Obrigado por lembrar, hein? 3 a 1 para a gente. Mas perdeu vários de cabeça. Nossa, posso numerar aqui o que ele perdeu. Acho que ele tem mais perda de cabeça do que... Nossa, com certeza. Aqui o Fluminense está falando aqui, concordo com o Márcio. Nesse esquema do Mano, o Cano tem que virar uma manilha para voltar a jogar. Exatamente, ele vai ter que correr muito. E velocidade ele não tem. Com certeza. O Nando Lima aqui falando, parabéns, Guerreiro Tricolor. Ótimo trabalho. O Ramon Machado, eu acho que o Miguel já respondeu aí com relação ao quanto é o escudo e a miniatura. E o Fluminense está falando novamente, esse escudo aí vale ouro, hein? Tendo em preço aí, ó. O preço é dar o Superchat e concorrer ao nosso sorteio. Isso aí, galera. 5 reais o Superchat para esse escudo maravilhoso. E essa miniatura aqui, extremamente bacabada. Acima de 5 reais, 10 reais, você tem dois números no sorteio. Mais chance de ganhar. Tá. O Luzivaldo Dias de Oliveira aqui falando aqui. Gente, são coisas diferentes. O Professor Pardal acabou com todos os que colocavam o Cano para marcar. Sendo que ele é um jogador de área. O Cano sempre marcou. A vida inteira ele sempre marcou. Eu acho que ele ainda vai ser útil para o Fluminense. Não podemos desprezar. É, aqui não tem ninguém desprezando o Cano, tá, gente? Pelo amor de Deus. É o estilo de jogo do mano. É o estilo de jogo do mano. Valeu falar também que foi com o Professor Pardal colocando o Cano para marcar que a gente foi campeão da Libertadores. Sim, e outra coisa, o Cano, o time jogava para ele. E outro detalhe. É diferente. E outro detalhe que também estão fazendo essa comparação aí. Ah, quatro jogos, a gente somou mais do que pelo Brasileiro inteiro. É importante a gente enfatizar que o material humano que o humano está usando é diferente do que o Fernando Diniz tinha. O Fernando Diniz pediu um ponta, como no caso foi o Luiz Henrique. O Fluminense não contratou. E a mesma defesa que o Fluminense tinha com o Diniz, que tomava gol adoidado, foi o que tomou três gols contra o Juventude. É importante ressaltar que o Thiago Silva faz muita diferença se o Thiago Silva está sendo usado pelo mano. O Diniz não tinha esse material para trabalhar. Agora, você não acha aí que quando, por exemplo, nesse jogo de ontem contra o Bahia, aquela triangulação, né, Gansos, Áries e Samuel Xavier, o Cano, eles continuando assim, essa triangulação, e do outro lado, com o Serna, o Cano na área não vai conseguir voltar a fazer gol? Não, isso é momento. É fato, é fato. Isso é momento, é pode ser. Todo atacante passa por isso, o Fluminense for amassado. Mas, para mim, o Cano tem que ficar calmo, né, se recuperar fisicamente, que aí a gente está evoluindo nessa triangulação. Então, quando ele estiver apto fisicamente, quando ele voltar, com certeza ele vai voltar a fazer gol e vai meter o triple... O hat-trick. O hat-trick. Mas acontece o seguinte, o esquema de jogo mudou. O Mano é contra-ataque. Ele joga de contra-ataque. O Fluminense faz 1x0 e é contra-ataque. Reduz, fecha a defesa e correria. Mas ele não precisa nem voltar como ele voltava. Se ele tinha pulmão para voltar e fazer gol... É, mas eu não consigo ver ele jogando esse time. Outro participante nosso aí, participando aí... O Nonato. O Nonato veio aqui participando aqui. Nosso meio-campo, o Nonato. Manuel, pô, pode dar superchat falando também. Não tem nenhum problema não, tá? Deixe seu comentário aí, que será lido também. Será o prazer de nós ler aqui na mesa, tá? O Denner falou um negócio aqui interessante. Pô, pá, nem pensar. Veguete vai jantar no meio daquela zaga ali. Ah, e por falar uma outra... Vou abrir uma outra enquete aqui. Não sei se vocês concordam. A gente vai abrir uma enquete. Quem é melhor titular? Kano ou Kauan? Quer ver a opinião da galera? Acho que o momento é desnecessário. O mais apreço que eu tenho é pelo Kano. O futebol é momento. O futebol é momento. É isso aí que ele tá falando aí. Manter Kauan... É igual o Marcelo Diogo Barbosa. É, Diogo Barbosa. Vamos ver a opinião da galera aí. A não ser que exista um apaixonite que você queira o cara... Brunão, vê aí, Brunão. Bota a enquete aí. Voltar com o Kano ou manter Kauan Elias de titular? Para a titularidade, bota aí, a pergunta é. Para a titularidade no ataque. Voltar com o Kano ou manter o Kauan Elias? Titularidade. O Ramon Machado falou aqui. Qualquer coisa, pôr para o Thiago Silva no segundo tempo. Também é uma boa se o jogo tiver resolvido. O Marco Silva só tricolou desde 75. Marcelo Jucá, meu amigo, flu e vasco no Engenho é horrível para assistir. Naquele canto que coloca a gente. Não dá, mas eu vou assim mesmo. Márcio, pingou, parou aí. Wendel Tosato Gomes. Só tem dinossauro aí no... Aí no... Peraí que agora entrou aqui. Só tem dinossauro aí na resenha. Só a velha guarda. Todos devem lembrar do zagueiro Milton do O. Que é o quadriche. Isso aí é até recente, pô. Milton do O é até recente, pô. Milton do O é forte. É até recente, pô. Milton do O. O Romildo. Romildo Manaus colocou aqui. É como uma apunhalada no peito do torcedor. Peraí que... O que que ele falou? Entrou o comercial aqui. Vamos lá, peraí. Esse comercial eu rio. É, como uma apunhalada no peito do torcedor tricolor, saber que Cauã está atuando hoje, principalmente graças a uma cláusula contratual, que exigia que ele atuasse no elenco profissional. Saudações tricolores. Como é que é? Peraí, peraí, peraí. Eu acho que não era ele não, cara. Era o Cauã Elias que tinha essa calma? Eu acho que era o filho do Iranildo na época. Exato. Era o filho do Chuchu, é. Eu acho que não era o Cauã Elias não, cara. Eu sei que a renovação dele também não foi fácil. com o empresário dele. Mas eu acho que não é essa, não. Aí, galera, o Fita Cor-de-Rosa na área. Bom, nos tropa do Flu Resenha. Fita Cor-de-Rosa na área. Não vamos cair. É isso aí, Fita. Não vamos cair. E quarta-feira estaremos lá na 110, 111, vendo o jogo lá e torcendo para o nosso fusão. Marcelo Juca de novo aqui, impressionado com o Diogo Barbosa. A fila para pedir desculpa. Está grande, hein? Está grande. A fila está grande, gente. Não vamos endeusar o cara, não. Não, mas ele vende bons jogos. Jogou bem. Mas o esquema do Mano está favorecendo ele. Está favorecendo. Porque para com aquela toqueira de jogar para trás, aquela coisa toda. Você viu, o Fábio acabou. Ele não tem mais aquela coisa de aquelas bolas recuadas, aquela coisa terrível. Você tinha que tomar um calmante todo o jogo do Fluminense. Quando está apertado, você vê que eles ainda continuam com aquele toque. E isso foi bom para o crescimento deles. Porque quando está apertado, eles têm aquela calma de tocar e depois mandar para frente. Mas quebra a bola. Mas está no DNA ainda do time. Muita jogada ali. Eu acho isso bom. O gol é o DNA do Diniz. Muita jogada ali que você vê que é o DNA do Diniz. Nitidamente. O gol é o ginizismo puro. O lance do Martinelli, que chega no cerno a ele e o goleiro, a mesma coisa. Então, mas olha só. A filosofia do time, cara, mudar de forma a gente... Não, mudou, beleza. Mudou. Está mudando. Não é da água para o vinho. E nem vai ser de uma hora para a outra que o Mano vai ter 100% a cara do Fluminense. O Fluminense não vai ter a cara do Mano do dia para a noite. Até porque ele nem tem tempo para isso. Não tem tempo. O que a gente falava aqui primeiro? Arruma casinha. Vamos começar a pontuar, irmão. Arruma casinha no pontuar. A gente falou isso aqui. É isso aí. Acertar a zaga. Alguns jogos a gente podia ter segurado contra o Atlético-Goianiense, contra o Vitória mesmo. A gente não precisava ter perdido o jogo no Maracanã. O empate era bom. Se a gente ganhasse do Atlético-Meneiro, do Vitória e do Atlético-Goianiense, estava lá em cima. Não precisava ganhar três pontinhos ali e já estava fora. Três empates. A diferença para o décimo é muito pouca. É, pô. É, agora é por isso que eu digo. Se a gente ganhar do Vasco, a gente vai brigar lá em cima. Libertadores talvez vá até o sétimo lugar, provavelmente, né? Então a gente pode... Quem sabe? Essa vitória com o Vasco é importante. Se o campeão da Copa do Brasil tiver entre os quatro, abre mais uma. Provavelmente vai ter. Se o campeão da Libertadores vê algo também. Provavelmente vai estar. E aí a Sul-Americana... Hoje está parametrizado assim, um ao quarto é Libertadores, quinto e sexto é pera. Isso. E até a décima... Quinta... Só você rebaixar, não vai para o Sul-Americano. Não, é. Isso aí, ó. Vai ver que é. Quantos pontos está o Vasco? O Vasco está em 24, não é isso? O Vasco está em 24. Acima do Vasco? O Vasco está em que colocação? O Vasco está em décimo segundo. Décimo segundo. O Maracantino está com 26. O Atlético Mineiro, o Atlético Paranense com 28. É, eu acho que a nossa briga ali é do Vasco até o Vasco. O Atlético Paranense está com 28 em oitavo lugar, cara. Em oitavo. Então. É que eu falo, oito pontos, cara. Por isso que eu... Se a gente ganhar deles, a gente vai para 23. Se a gente pegar o Vasco, o próximo jogo do Fluminense é um Corinthians no Maracanã, não é isso? Isso. Próximo jogo é o Corinthians. Olha que beleza. Ainda temos um jogo a menos. E o jogo do Corinthians, acho que estava com dois a mais e só empatou. Só empatou. Parecia até aquele jogo da seleção feminina, né? Um forte candidato à queda, cara. Eu também acho. É um forte candidato à queda. A seleção feminina do Brasil, a juíza deu 19 minutos. Deu 16 de acréscimo e 19. Aí depois do Fluminense veio o Atlético Mineiro. Lá. É, lá. Aí já é jogo para tentar buscar um empate. Aí, ó. Pingou, parou. João Muretinha. Esse escudo do guerreiro vale ouro. É isso mesmo. Vale ouro. Não tem nem preso. Valeu, João. O Fábio nem precificou ainda. É muito bonito, cara. É impressionante. Você vendo no estádio, você não tem noção dele ao vivo. E eu vou fazer com o do meu filho. Eu vou passar esse verniz brilhante que eu tinha passado fosco e não deu... O brilhante, não sei se... Na televisão mostra como ele é. Agora, pessoalmente aqui, eu gostei muito dele no verniz brilhante. É porque ele parece metal, né? Fica parecendo mais metal. Para quem não conhece, o material é EVA. É muito leve. Todo mundo, quando eu chego no estádio... Pensa que é pesado. Pensa que é pesado. Pensa que... Como é que você conseguiu entrar? Porque o formato é um formato assim... A aparência... Mais robusto, né? É uma aparência robusta. Aí parece que é pesado. Parece que é duro. Não é. É leve. É maleável. É isso, né? E para quem quiser... Cara, tu imagina... O making of do capacete está no meu Instagram. Só olha lá. Imagina umas 20 pessoas namorando no Maracanã com uma parada dessa. E galera, olha só. Como é que fica? O perfil do Fábio aqui é guerreiro, underline, tricolor, underline, flu. Acompanha aí. Vê o making of dos produtos aí. Do capacete aqui. Do capacete aqui. Do capacete do escudo. Vocês vão se amarrar. Eu tenho certeza que mais superchats vão estar aqui nos nossos comentários para poder concorrer a esses dois lindos presentes aí. Eu estou fazendo um desenho. Eu tenho uns... Quem viu também no meu Instagram, eu mostrei a coleção de capacetes que eu tenho, o meu escudo e do meu filho. Eu estou fazendo um desenho novo para uma armadura mais... Uma armadura de guerreiro mais futurista e um capacete também de guerreiro mais futurista. Eu estou fazendo uns desenhos em casa. Como eu só faço esse processo na minha hora vaga, que é geralmente à noite e final de semana, vai demorar um pouquinho, mas eu vou fazer o making of dessa armadura nova que eu estou criando e desse capacete novo. Espero que depois eu vou lançar. Tu já viu na época, tinha, acho que em Laranjeiras na sala de troféus, tinha uma armadura, não sei se tinha sido a Brahma que tinha feito, dourada. Eu vi essa dourada. Tu já pensou em fazer isso, cara? Só que nesse estilo assim, com esse material, dourado, para entrar de armadura no Maracanã? Eu entrei, eu fiz uma armadura na Recopa, eu entrei de armadura na Recopa. Sim. Mas assim, eu fiz muito na pressa para poder terminar a tempo da Recopa. Entendi. E aí, eu estou querendo criar uma nova que vai, assim, cara, pelo desenho está ficando muito bacana, muito bacana. O Fluminense até podia tentar fazer uma parceria com... Cara, imagina, 20, 30 crianças com um escudo desse ali na mureta, como é que eu ia ficar? Capacete. Porra! Na verdade, o que eu pensei na Recopa, que eu não tive tempo de fazer, e aí, a gente chegando em alguma final, não da Libertadores, mas que o pessoal da Comebol... É a burocracia para entrar com capacete, com escudo eu não tenho problema. Engraçado, qual é o problema de você entrar com escudo ou de entrar com capacete? O capacete vai cobrir o rosto, eles acham que não vão... Toda vez que eu entro em jogo da Copa do Brasil, o brasileiro, o pessoal sempre pega, bate a foto do meu RG com escudo no Maracanã e do capacete com o meu RG. Deu algum problema? Já sabe quem é. Vai te identificar fácil. Se eu fizer besteira, para não falar outra palavra aqui, o cara tem como me reconhecer. Agora, entendo que a Comebol não deixa entrar com capacete, mas eu consigo, eu acabo conseguindo entrar, mas o que eu pensei em fazer na Recopa, ou agora não vai dar que vai ser mais difícil, Copa do Brasil ou alguma outra final que a gente participe, era fazer tipo uns 50 capacetes de guerreiro e descer aquela... Os 50, começou o jogo, ia começar o jogo e desse umas 50 cabeças ali, tudo de guerreiro. Ia ficar muito top. Gritando. Eu ia querer um capacete desse com certeza, depois eu ia subir para o meu canto, mas ia ficar muito top. Já está bacana a torcida revivendo esse negócio das bandeiras entrando em campo. Está muito legal. Está muito legal. Muita gente não sabe cantar ainda porque acho que não pegou, não viveu aquela época ali. Vem chegando a Playboisada. Muita gente não pegou. Está muito bacana. Ainda tem pouca bandeira, gente. Vamos aumentar essa quantidade de bandeira. Ainda tem muito pouca ainda. Tem limite, é isso? Tem limite, tem limite. Vamos acabar com isso, gente. Vamos acabar com isso. É o BEP que estipula. Você tem que ter um cadastro, por exemplo, de 300 pessoas para poder entrar com, sei lá, com 10 bandeiras ou com uma bandeira. E aí, para você entrar com as demais, tem que ter X cadastrados no batalhão. Eu sei porque a gente do Arquibaldo fez uma bandeira. Eu fui no BEP e aí conversei com o sargento na época. Não tinha nem agendado para poder conversar com eles, mas eles gentilmente me atenderam. Foi legal. Só que eles me deram uma série de exigências e eu mandei um e-mail para eles depois, mas não tive retorno. Tem não só uma burocracia, mas um... Como posso dizer? Não vou dizer má vontade, mas na realidade o Ministério Público não tem interesse que criem-se outras torcidas organizadas e outra situação. Eles pensam o seguinte, eu posso estar criando uma torcida de uma certa forma velada para que as torcidas punidas entrem com o seu material. Então tem toda essa... Faz sentido. Essa problemática. A gente tem que entender o lado do BEP. Porque na realidade o Ministério Público tem o interesse em minar com as organizadas que porventura arrumaram algum problema, ou outros que estão punidas por alguma outra situação. Mas com a... A brava? Não, não, não. Com a... A máscara? Não, não é a máscara. O reconhecimento facial. O reconhecimento facial pode ficar controlado. Porque assim, a coisa mais bonita que tem no Maracanã, que tinha antigamente, é a festa. É as bandeiras, cara. Uma coisa assim... O que a gente fez na final da Libertadores? Eu sinto uma falta. Eu torço muito para que a gente consiga chegar na final da Copa do Brasil decidindo o jogo no Maracanã e aí ao invés de ser somente do setor sul como foi na final da Libertadores, ser praticamente o Maracanã inteiro com aquelas bandeiras pequenininhas. Aquilo ali ficou fora de sério, cara. A bandeira pequena, cara, não precisa chegar na final. Acho que você pode fazer a bandeira pequena. Por exemplo, o jogo de volta do Grêmio na Libertadores. O custo foi... O custo foi a desfuz. O custo foi a desfuz. É, assim, fica bonito. O maior da festa foi a desfuzida. Deixa eu só falar uma coisa com vocês aqui. Pingou, parou que o Sosa do PSG também está concorrendo ao nosso escudo e o nosso vinho e capacete aqui. Galera, vamos embora lá. Acompanhe o Sosa do PSG e nossos outros companheiros participantes. Fazem o superchat de no mínimo R$ 5,00. Estou vendo a galera fazer R$ 10,00? Mas é R$ 5,00, galera. Não é R$ 10,00. Quem tiver apertado aí puder fazer o R$ 5,00 para poder participar sem problema, tá? A gente não conta com o sistema Pix. É só o sistema de superchat aí do YouTube. E vamos lá. Vamos lá para a gente poder... Vocês poderem concorrer. R$ 10,00 concorre a dois números, né? R$ 10,00 concorre a dois números. Se quiser um superchat de 15, concorre a três. Três, exatamente. Miguel, tem um recado para você do Ivo Greco aí, ó. Cadê? Miguel lançou bigode de polícia americana. F*** de sucker. F*** de sucker. O baguncinha. Estilo baguncinha. Galera, vai entrar no assunto aqui. Falando da torcida, né? Cara, parabéns aí, como disse o Márcio no início da live. Você já vem comparecendo. A gente vem abraçando o time aí nessa situação que vamos sair. Não tenho dúvidas disso. Mas só que ontem aconteceu um... Fiquei sabendo que aconteceu um erro no sistema do sócio do futebol que foi aberto. As pessoas estavam com problemas e não contabilizou a entrada. nitidamente tinha muito mais. Vamos botar uns 55 mil no mínimo. Isso aí me revolta de uma forma. Você vê que só a parte até a norte superior a inferior estava cheia a superior só um tiquinho vazia e aquela área do visitante ficou boa. 60 mil fácil. Ali, para mim, foi mais de 55. Verou 60 mil fácil ali. Não bateu 60. Eu tenho uma outra visão. A atua do Bahia não tinha ninguém. A atua do Palmeiras encheu toda a área dela e ali são 4 mil lugares. Ninguém não. Tinha uma galera. Tinha esse mil pessoas. Tinha uma galera. Tinha uma galera. Vamos botar uns 3 mil ali. Não, tinha uma galera legal ali. Tinha 3 mil ali. Tinha uma galera legal do Bahia. Tinha a atua do Fluminense. A atua do Fluminense estava maior. sim. Eu acho que tinha 70% dos lugares do Bahia. 70% dos lugares do Bahia estavam preenchidos. Estava. 70%. Entre 60% e 70%. Ajusta o grau. Ajusta o grau. Ajusta o grau. Vou mostrar a foto. Aqui eu tenho o vídeo. Então você mostra aqui o vídeo. Porque, cara, mas no mínimo ali ontem tinha 55 mil pessoas. Lógico. Ontem daria para fazer um mosaico lindo no Maracanã. Esse caso aí que estão falando da Futebol Card, eu presenciei que o Jojo do Arquibaldo também teve esse problema. Então ele ficou um tempo naquele suporte ali. Estava lotado o suporte. Ficou no suporte. O aplicativo da Futebol Card estava travado. Apaguei a foto. Só que para mim, eu já entro na teoria da conspiração, irmão. Porque eu já vi jogos, Clube das Trevas, não está do jeito que o Maracanã estava e bater 62 mil. É. Parece que tem algo ali que é programado para eles baterem o maior público. Sabe? Magui, o Miguel, cara, mas é o que eu falo. Tem situações, é que eu falo, pega lá, 50 mil torcedores. Cara, o cara sabe que deu um problema, sei lá, ele deve ter mais ou menos a estimativa de público que deu um problema. Eu não sei se tem alguma restrição. Mas, cara, faça alguma coisa para acrescentar porque você sabe por causa de que, cara. Isso, basicamente, você vê, pô, você tem marcas envolvidas. Quanto mais gente no Maracanã, o cara quer mais patrocínio talvez que vem para o Fluminense, é mais mídia. Cara, é que eu falo, aquele número ali é tão importante para a gente, como para os clubes, cara, que você vê a superioridade e como é a torcida do Fluminense. Cara, tem clube que está no G10 e, pô, não tem aí esse coisa. Não está colocando, não está colocando. Tem clube brigando por título que está colocando 11 mil pessoas no Maracanã. É complicado. No Maracanã, não. No seu estágio, né? No G10, vamos dizer assim. No Nilton Santos. O Renato Beita falou aqui, vazio o espaço do Bahia. Ele perguntou para ele, vazio não, o do Palmeiras tinha muito mais gente. É isso que eu estou querendo dizer? Não, o Palmeiras tinha. O Palmeiras ocupou toda a área dele. Ali, vamos supor, mais 2 mil pessoas. Eu não estou dizendo que não tinha mais gente. Tinha mais gente, sim, no jogo de domingo, em relação ao jogo do Palmeiras. Tinha mais gente, sim. Bateu ali, eu acredito que tinha ali uns 54 mil. Cara, o do Palmeiras foi 49 mil, cara. Não, não, foi 51. 51 mil. 51 mil. E a Norte Superior estava bem vazia. Estava bem vazia. Estava bem vazia. A Norte Superior estava bem vazia. 50 mil sem esparro. Às vezes o Fluminense joga contra ele mesmo, cara. Como é que no jogo daquele... Eu acho que não é o... É a operação do Fluminense que conta com ele. Não, mas aí é sistema, cara. É complicado. Mas, cara, parece que é preguiçoso. Eu não sei o que eu falo. Estou falando sem embasamento porque eu não sei se tem alguma regiça, entendeu? Eu não coloco o meu acesso do Maracanã em e-ticket. Também não. É sempre cartão de sócio. Cartão de sócio também. Não tem história. Eu já coloquei em e-ticket. Agora é só cartão de sócio. O Fluminense, o Fluminense, o Fluminense, o Fluminense também nunca ence ali as cativas. Sempre fica um espaço vazio da cativa. Quase a metade sempre fica vazia na cativa ali. A Leste e oeste estava lotada. A Sul estava bem cheia. A Sul estava bem cheia. A Sul estava cheia. A Norte estava bem cheia. Bem mais cheia que a do Palmeiras. Eu acho que até por questão de segurança no caso do Palmeiras, né? Pode ser. A revelidade maior. É. Pode ser. A torcida deles também é uma torcida mais problemática. Olha só o comentário aqui do William Doves, ô Márcio. Boa noite, senhores. Venho observando que elogios têm sido feitos aos jogadores contratados. Esquema do técnico. Mas não escutei o mesmo para a diretoria. Leia-se, Mário, Angione e Fred. Injustiça? Pergunta para ele. Obrigação. Cara, é o que eu falo. Estão consertando os erros que fizeram nisso do ano. Mas, ô Márcio, desde o lado de trás, quando começou isso aí, eu falei, galera, erros foram feitos. A gente sabe que foram feitos. Pô, eu acho que manter... E demorou demais a demitir o Diniz. E ninguém mais. Primeiro começou as contratações. Mas ninguém contrata. Pô, eu vou contratar o Fábio para dar tudo errado e no mês do ano eu contratar o Márcio para acertar. Eu acho que a metodologia da contratação foi muito errada esse ano. Eles dobraram a aposta. Eles dobraram a aposta do ano passado. Muito errado. Deu certo ano passado. Agora, vamos ser sinceros. É. Podia arriscar meio a meio. Eu acho que é válido criticar. Agora, 99% da torcida estava eufórica quando anunciou Renato Augusto e Douglas Costa. Que o Renato Augusto ia ser o reserva mediato do Ganso. Que o Kenyan ia ter uma sombra ali com o Douglas Costa. Que ia ser uma dor de cabeça boa para o Diniz saber quem ia escalar. 99% da torcida... A gente estava na empolgação, Miguel. A gente estava na empolgação. Estava todo mundo inebriado. Estava todo mundo inebriado. Eu falo aqui. Eu estava inebriado. A sua participação que eu mais gostei foi do Terence. Também. Porque não produziu nada. O Marquinhos foi o que mais rendeu. Mas vive machucado. Não teve esse alarde. Não teve esse alarde. Mas olha só. Eu acho que o Terence, cara, não produziu até hoje justamente pelo esquema. Pelo esquema, Tati. Vamos ver agora. Agora eu vou tirar minha prova real. Eu acho que ele vai render, cara. O Terence vai render também. Vai render. Não o nome daquele que saiu e está jogando agora também em Libertadores no... O Leo Fernandes. Esse foi um pecado. Esse foi um pecado. Foi um pecado. Só que aí... Se ele tivesse... Eu acho que ele ia jogar muito bem com o Rádio, cara. Eu vou te falar... Aquele gol que ele fez de falta... Não, nem só isso, cara. Você via, pelo pouco que você via... Potencial do cara, sabe? Joga a bola, bate bem fora da área. Sinceramente, não entendi por que o Diniz não deu mais espaço. Quando me levou ele para o Mundial, aí foi o... Sacanagem. Foi o estopim para o cara se desinteressar e procurou... O cara ficou desanimado, cara. E estava metendo gol adoidado no Piarol. Meteu hoje. Estava metendo gol adoidado no Piarol. Meteu hoje. O William Dobbs mandou outro aqui. Fico daqui vendo vocês debatendo sobre público de 50, 55 mil. E sai um sorriso fácil do meu rosto, lembrando a época de 120 mil. Saudades do Maracanã com urina. Caraca. Mas éramos felizes. Cara, 120 mil era até pouco, né, velho? 150 mil, a gente vê de 150, 160. Mas era outra realidade. A cerveja hoje está a 14 reais. Hoje é outro Maracanã, cara. O Danilo Carmo falou... Nem é Maracanã isso que está aí. Danilo Carmo falou aqui, ó. Elogio? Flu na zona de... Flu na zona e planejamento pifo esse ano. Só está contratando por causa do momento alarme. Nada de elogio esse ano. Eles estão tentando se salvar. Eu concordo em parte. Porque ora é o seguinte. Eu acho que eles tiveram... Tem gente, cara, que tem erro aí no contrário e não... Não é certo. Não consegue consertar a rota, né? E poderia ter ido até o final dessa forma. Cara, por mais que o time, para mim, foi muito atrasado dessa mudança, mas tem que haver... Não elogio, mas, cara, ter ciência que a diretoria agora está fazendo um trabalho melhor que no início do ano. Isso aí é... É fato. Não falo. Temos que criticar? Temos. Mas também temos que reconhecer quando eles fazem um trabalho correto. Eu acho que... É um equilíbrio, cara. Eu acho que a diretoria estava um pouco presa muito ao Diniz. Estava com... Vou dizer... Eu gosto de dizer milindrada, porque tem gente que vai falar que é parceiro, que é panela. Eu não estou lá para saber. Eu acho que a diretoria do Fluminense, estava o Angione, o Mário e o Fred, estavam muito na mão do Diniz e o contrato fazendo tudo o que ele queria. Depois da conferência de Libertadores, aquela coisa toda. Então, quando o negócio começou a azedar, azedou contra o Atlético. Até os Goianiense acho que foi o limite, cara. Ele tinha que ter sido desmitido ali. A gente perdeu muito tempo, até com o Marcão. Perdemos dois jogos com o Marcão. Entendeu? Tanto que quando voltou agora, botou um técnico... O Mano é um técnico experiente, mas é um técnico que faz o básico, bem feito. O arroz com o feijão. E já arrumou a casa, meu amigo. Ô, Marcio, mas aí eu vou junto com o Marcos aqui, ó. Marcos Silva. Para o Diniz não tinha dinheiro. Chegou o Mano, a grana apareceu. Porque a realidade que se passava de contratações era que estava realmente com... Mas eu não sei se essa grana apareceu, o Fluminense está parcelando para depender da vida do André. Não, mas por que não foi feito isso antes? Calma, calma, calma. Por que não foi feito isso antes? Vou fazer uma observação aqui, ó. É o que eu falei antes. Vocês estão esquecendo da janela. Não, não é questão de janela. Não, não. É questão de janela. Por que não contatando o começo do ano? O Diniz tinha pedido... Não, porque o Diniz estava lá. E o Douglas Costa e o Marquinho. Vem dois, vem dois. Douglas Costa e o Marquinho. Vem dois. Fala, galera. Saudações, tricolores. Gostaram do vídeo? Espetacular, né? Só feito por tricolores. De tricolor para tricolor. Então aproveita, se inscreva aqui no canal. Deixa o seu like aí. Compartilhe, hein? Vem para cá. Resenha. Tricolor. Fluminense. Sempre. Primeiro lugar. Uma produção. Uma produção. E aí E aí